E aora boas pessoal, give a ultimatch e estamos aqui com mais um videozinho Pessoal, estamos indo para o caralho do Sudoeste, finalmente Como vocês já viram pelo título, este está a ser o primeiro vlog do Sudoeste Nós estamos indo no Algarve City Vamos começar, vamos começar 100 de novembro para vir em casa E pronto, mas agora estamos indo para lá quando já estivermos mais perto a mostra Eu ainda quero dar uma prestação de serviço porque vou comer alguma coisa E pronto, quando já estiver lá a chegar mesmo Um gajo diz alguma coisa mesmo Estamos aqui mais ou menos ao meio do caminho Faltam tipo 84km Mas aqui diz que é uma hora e tal porque... Porque... São estradas de merda Estradas de merda Pessoal, mas estamos aqui numa área de serviço, como vocês podem ver O aeródromo Não posso ver nada, isso soluciona-se logo Estamos aqui numa área de serviço E não sei esta área de serviço que é Este faz parte de um... Deve ser... Urix Urix Não é merda assim, pessoal Mas já estamos no... Alentear, já choveu E... E pronto Já estou um bocadinho cansado de dryback Mas vim aqui porque vai expitar alguma coisa que eu não comi nada Já vos digo mais alguma coisa E agora vocês não têm desculpa que eu tapo o microfone Que eu comprei uma merda Super Eu vou chorar Vamos ficar aqui para sempre Não vamos mais voltar para o Porto Nem para o Algarve Olha, habituava-me esta vida De certeza Mas nós temos ar condicionado Ar condicionado Temos ali o rega à relva aquele Rega à relva Pessoal, mas depois nós vamos fazer uma tour Lá a casa, que é que é? Sem de cagar Ah, eu também Antes de eu cagar fazemos outra coisa Se não depois Está bem Ficar lá Manos, agora nós vamos à recepção Pagar aí os 300 euros Pagar os dinheiros Os dinheiros Os dinheiros Manos, para quem for perguntar Isto é... Custou tipo... 550 euros Não barato, custou não barato 550 euros é o bairito Mas foda-se Um gajo também tem direito a férias Não é? É ou não é? Cuidado com o regador Rodou no barrigal para aqui, gajo Isto de Zemar não podia custar 550 euros Se ele regasse por aqui Pessoal, nós vamos lá dentro Os rabos de volta da Bia Sou até já Temos aí um cheque no Zemar Ah, pois é Temos aí uma pulseira Fodida Vermelha Outra da Videsparto, pessoal E pronto E só podemos entrar... A mulher disse que supostamente É às quatro A Erika levou às três E eu pensava que era às duas E amanhã Acho que é amanhã A Erika também descobriu aqui Uma coisa do carro dela Uma nova modificação Oh my god Para abrir esta merda E eu só imaginei que isto é descapotável Pessoal Nem precisa olhar para trás Isto é descapotável E pronto, pessoal Estamos agora a ir ao Sudes Para trocar os bilhetes Para trocar as pulseiras Trocar os bilhetes para pulseiras E eu acho que é já aqui Todos as 20... E há a meça doeste ali Meça doeste ali Segue os carros Eu disse que eram 8 km Pensa É aqui já Ok, chegamos Não sei se tem uma entrada só para Vieti São merdas Já vamos ver, pessoal Quando nós trocamos as pulseiras E já vos mostro Vamos ver Bem, people Já chegámos aqui Ao Sudes Já drogámos a pulseira Mostra aí para vocês Todinhas Aqui, meu Pessoal Vejam esta vista Está mesmo Topzão Topzão Você devem estar a ouvir um bocadinho de vento Mas Nada que não seja normal aqui no Zambu Sempre tentaram meter isto para cima Para poder mostrar minimamente Era uma surfista Consegui isto Cara, meu Deus Eu sou horrível nas fotografias Enfim Não sabe tirar foto Não sabe tirar foto Ah, pois Parece-me que estou agora Pois é Calma O que é que quer dizer coisa? Pessoal Vejam aí Vou tentar-vos mostrar o melhor que consigo Assim Yeah Muito sol Nós vamos dar agora aqui uma voltinha Porque nós também ainda não vimos um caralho disto E... Yeah Tem Donner Kebab Este ano Jesus Jesus Mas ali Donner Kebab Donner Kebab é bom Sabes o que é Donner Kebab? É Kebab Não interessa, é bom da mesma O que é 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 bom da mesma Acho que nós não podemos estar aí tão por aqui Corpo ou de novo? Já te disse que se for lá à frente vai encher Mas aqui dá para coisas, coisas Pá Até já pessoal Tchau 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 O que é que você tem? Muito boa tarde! Não tenho microfone, tenho direito na microfone É pá, vejam isto, vejam. Vejam isto. Não há espaço para pormos uma toalha, isto assim não dá. Nós queremos ir à praia isto é uma vergonha. Pessoal, isto é mesmo tipo bem bonito e eu tipo queria fazer um dia de praia ao menos eu sei que estou com o cabelo todo fodido mas não importa. Eu queria fazer ao menos um dia de praia porque quando eu vim eu não fiz praia aqui. Eu sei que a água é gelada para caralho porque lá no festival toda a gente dizia praia chove porque eu estou a água é muito gelada mas eu gostava de fazer aquele dia de praia não sei quando. Mas curtia, o que é que vocês dizem? Eu habituava-me tipo esta vida, praia, piscina, sol, era fixe. Muitas pessoas, nós queremos ir à praia e não conseguimos olhar por aí o seguinte. Está alguma gente, podemos dizer que está. Algumas pessoas, tipo duas praias. Podemos chegar nesta rocha aqui, mandamo-nos. Ai, people, nós ainda não podemos ir ao Zé Mar porque são tipo, nem duas horas são. Supostamente é só às quatro. Estamos tipo, a torrar. E o concerto não sabemos a que horas é porque tem isto lá no meu Talmão. Pronto, pessoal. Vais beber aí. Estou a capelazinho. Vai visitar, aqui rezar, aqui. Teste Ave Marias. Quatro terços. Hã? Para de ser assim. Fás uma menina de bem. Confirma? Vamos agora para lá. Vou só mostrar-vos aqui, a piscina. Vamos brincar. Estou a viver mal isto. Pessoal, se calhar, depois também, se calhar podemos alugar uma bicicleta, era fixe, tira. Uma bicicleta. Uma bicicleta. Ah, isto é pequenino, nem dá para molhar os pés. Pessoal, tipo, nós agora vamos a casa pela primeira vez. Agora duas e meia? Não sei, são, olha, duas e quarenta e cinco. Duas e quarenta e cinco. Será não se calhar às quatro, mas duas e quarenta e cinco. Estamos fixos, por acaso. E pronto, vamos agora. Depois tem aqui outras cenas que nós, se calhar, até podemos querer andar. Tem tipo estes carrinhos, essas cenas, que até parece-me brutal. Tem boas cenas, pessoal, sério. Eu não pensei que tivesse tantas coisas. Nós temos tipo, boas programas de animação, tipo, todos os dias. Ah, boas cenas aqui, tipo, bem. Tem pequeno almoço e... E pequeno almoço é a pay. Eu achei que era como aquele hotel, tipo, oh my god. Sabes que é assim, é assim, pequeno almoço em inglês. Eu vou comer tipo, oven cheese. Eu vou comer o mundo, pessoal. Assim, poupa-se no almoço, mas você não entende. Isso aí compensa pagar. Mas, pessoal, não vos vou mentir. Quem estiver a ver este vídeo, tipo, tem salário para aqui. É caro para caralho. Mas pronto. Acho que é tipo 130 euros por dia. Portanto, as pessoas, claro, não sei o que nós ficámos aí no almoço. E nós não ficámos tidos numa casa tipo, wow, é bem fixe. Mas é para nós dois. Vocês vão ver. Tem televisão, tem 130 canais. Que puta frustração que se vai dar. Mas pronto. Tem várias cenas. Tem ar-condicionado. Tem fogão. E eu também estou ansioso com vocês para vir. Caralho. Quero vir a caralho. Vamos ver. Como é que é? Está aqui o carro. Eu tenho chave. Olha. Eu tenho chave, porque eu tenho valsos. E pronto. Nós agora vamos para ir mais para lá. Vamos conduzir um bocadinho. E ela vai conduzir. Ouve o seu palco. Conduzir. Claro. Estou a brincar. Estou a vir no momento do caralho. Tenho uma coisa a criticar aqui no estacionamento. É bem longe. Bem longe. Confirma-se-me. Está aqui o carro. Está aqui a casa. Que princesa vai abrir a porta. Oh my god. Primeira vez a comer. Temos aqui um computador aqui. Oh my god. É um PC. É um PC. Oh my god. Olha a porta. Vai embora. Segura a porta. Au. Estás morando com isso. Não. 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 Agora também aqui alguém. E agora boas. A porta não abre. Abre sim. Porta. Porta perra. Meu Deus. Que giro. Isto é um bocado. Que é um bocado apertado só de saber. Não. Vou gerar um bobo. Olhem. Olhem. Olhem ali. Boas. Yay. Oh my god. Altamente. Estes faz. Estes faz. E depois temos aqui. Olha. Tem um bom espaço. A ver se aqui vai pouco espaço. E dá para cagar por aqui? Não. Isto aqui é só para. Muito fixe. Ah. Deixa eu ver o que é isto. Não. É uma cena para meter o tipo de cabide. Oh my Jesus. Pessoal. Vai fixe. Ah. Isto parecia muito mais pequeno. Eu achava. Muito mais pequeno. Juro. Hotel TV. Olha. Não podem brincar. Playstations. Nem ouvir música. Entende? Não. Não podem ouvir música. Claro que podem. Não podem. Isto. Ouvir música. Não sei. Não sei. Não sei. Temos já. Oh my God. Não sabe acontecer não? Como é que está a acontecer não? Está ali olha. É baby. Mas olha é bom. É baby para este espaço perfeito. Oh my God. Pessoal a sério. A sério brutal. Verdade. 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 Ah é verdade. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Salheres. Nada. Não vai ter tachos como eu já sabia. Copos. Agora tenho para decalar. Toma. Tachos. E frigideira. Não é frigideira. É prato. Não. Eu queria uma frigideira. Estúdio. Se eu quiser mar. Uma frigideira. Não faz mal. A gente faz aqui tudo. Então dá para ver. Frigureira fixe. Com congelator. Congelador amino. Mas tem congelador. Está frio. Até não está muito frio. Tchau. Princesa o que é que tens a dizer? Epá. O que é que tens a dizer? Estamos muito bem instalados. Vai ser aqui a nossa casa. Durante 5 dias. E pronto. E daqui ao sud-o-este são 8 km. Está-se bem na algarve. Isto não é algarve ela até. Mas vamos agora sair. Já tivemos aqui a arrumar merdas. Vamos comprar. Ok. Está a apontar para mim. Sim. Está agora a apontar. Diz. Comprar merdas. Que merdas. Comidas. Está na bolsa de fora. Pessoal. Hoje vou mostrar aqui o nosso cenário. Que não se vê uma notícia. Vou tentar abrir isto de hoje. Porque esta é a dona era que fechou. Só para mostrar aqui. Ó pessoal. Compartas-te de hoje. Olhem esta vista matinal. Vai fixe. E está aqui tudo assim. Tudo de trabalhão. Aqui merdas de computadora. GoPros e cianas e coisas. Computador aqui. Roupa. Minha roupa. Depois tem roupadeira aqui em baixo. Aqui merdas. Pedras. Cianas. Sapatos aqui. Em dia. Sapato em dia. Memo. E pronto. Pessoal. Temos aqui mais nada. Acho eu. Tem nós. Já tem nós. A neta aqui é uma pizza. Eu espero que vocês já vão conseguir ver isto. A tempo e horas. E não 10 dias depois do sudoeste. Mas se não dera. Olha. Não deu. Vamos fazer para que isso seja possível. E pronto. Vamos ir agora. E já volto a falar. Quando vemos no Lidl. Pingo doce intermacho. E a qualquer merda. Porque vamos trazer. Qual é a ideia? Comidas. Tipo comidas tipo quê? Vou pôr aqui. No micro gaitas. Coisas muito fáceis de fazer. Ou aqui. Aqui ela não quer usar. Porque ela não quer ter trabalho. Não. Estamos de férias. Não estamos por agora. Bem. Olá. De novo. Onde é que vamos agora ao... É perto pessoal. Se é perto até esta cena aqui. Lidl. 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 É relativamente perto de onde nós estamos. É sempre tipo em reto. Como a direita. 8 mil amigas. Fecha às 10. Portanto já sabe. Fecha às 10. Está ali. 10. Quanto? Vou fechar às 10. Ok. Estão ansiosos mesmo. Porque eu no almoço amanhã. Sonho muito gordo. Já. Espero que seja de ti. Pois. Que meiro menino. Está muita gente aqui. Parece um urso. Parece um urso. Não sei. Pessoal. Estamos a casa. Finalmente. 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 E fizemos e vou vos mostrar o que é que nós comprámos. Ou seja. E... Estou com a mão aqui. Para. 1, 2, 3. Muita coisa. Pessoal. Isso é tipo Red Bull dos chineses. Cenas. Cenas tipo para pitar. Tipo rir-sol. Tipo batata fria. Tipo lasanhas. Tipo pizza. Tipo chorir-sol. Tipo queijo. Tipo cenas. Tipo travesseios porque eu sou gordo. E há um para mim e dois para ela. Não. Mentira. Ao contrário. Pois é. Ao contrário. É uma verdade. E pronto. E? E ali. Tipo todas as cenas que me precisam estar no frigorífico. Tipo pronto. Falar uma batatas. E tal. E o que é isto? Salsichas. Sal. Ovos. Pá. Todas as merdas. Digamos que eu acho que nós vamos precisar aqui. Pelo menos. Eu não calculo. Não tensiono. E gastar mais dinheiro. Porque já parece que nós gastamos tipo mais. 60. E tal de euros. Mas pronto. E eu. A ideia de a mim sempre foi. Olha aí para os vizinhos a passar pessoas boas. Neighbors. Amigos. Mas pronto. A ideia sempre foi essa. Que assim uma pessoa tipo faz aqui o pitreo e tal. E tal desse ali. Esse fogãozito que funciona. Incrivelmente vai ser bombeira agora. É bem fixe. Primeira vez. Bombeira que funciona. Querem ver? Ah mãe. Agora vamos. É o contrário amor. Não. É um. É. Sabes que isto está. Desligado mãe. Pois. Onde é que eu tenho de ligar isto? Afinal não funciona. Foi uma merda. Muito. E agora nós ligamos para o meu amigo. E diz. Ah. Eu vou ser mesmo burra menina. Pare pelo final para nós. Pá. Pronto. Mas um gancho logo vai ver quando precisar. Um gancho logo vai ver como é que funciona. Um. O vagão. Pois eu não sei como é que isto deve ser. Mas. Isto sinceramente. Deve ser. Uh. Já está quente cacete. Isto já está quente. Cala-te a boca. Já está quente. Já está quente. Já está quente. Já estava vermelho. Vocês não viram. Estava vermelho já. Isto demora um bocadinho. Normal. Ah. Já está daqui. Ah mãe. Como é que eu desligo isto agora? Já está desligado agora. E aquilo está... Zero zero. Está quente ainda. Aquilo está a dizer que ainda está quente amor. Ah ok. No dormiço. Cala amor. Um beijo para fora. Que coisa que era assim. Dão um beijo a mim. Pessoal. Pessoal nós já jantámos. E vamos agora tipo ao concerto. E ai eu não gravei nada da cena do jantar. É isso porque depois entretanto fui tomar banho. Enquanto a Érica fez o jantar. Olha para aqui. Fala para as pessoas. Está bem a procura de um cabo. Nós vamos os dois a escoteiros. Vamos levar mochilas pessoal. É uma cena que eu aconselho web. Vocês tipo levem mochilas com as merdas que acham que precisam. Nós jantámos. Rissoles. E mais que? E mais para dar-lhes fritas mesmo a gordo. Não. E nós... Já vos mostrei já que nós comprámos. Já mostrámos não já? Já mostrei? Ou não? Não sei não. Não? Não. Não mostrei. Já mostrei mas vou mostrar outra vez. Bué que fixo. Fregorífico cheio de cenas. Já deve ter mostrado. Estão a dizer que puta de retardado. Mas a Érica disse que não mostrei. Portanto vamos mostrar outra vez. E bué merdas que nós comprámos. Já mostrei sim. Certeza que já mostrei. Eu disse que vai ser feita por nós. Por isso ninguém vai saber que já mostráva. Claro que vai saber. Vamos agora sair para ir dar para o... Amor temos de mostrar roupinhas a eles. Eu vou-vos mostrar o roupinhas. Pessoal basicamente é um cavalo que tem uma roupa. E eu disse. Oh Érica o cavalo tem uma roupinha. 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 E eu comprei. Eu comprei este pau de selfie. Ai que coisa. Este. Este aqui vocês estão a ver já. E não me vão deixar entrar com esta merda lá para dentro. O gay boy é fixe. E eu vou meter boy besos os dedos no microfone. E vocês vão dizer que merda. Mas eu não posso fazer nada. Portanto. Vamos embora. E vocês vêm conosco que vão embora. Vamos embora. E temos net. Temos net. Descobrimos que temos net. Olha. Deixa aí. Tu vais trazê-lo. Já sabia. Ah eu vou trazê-lo. Ok. Mete na minha mala. Tranquilo boy. Mete na minha mala. E mete também o cabo e a Power Vitor. Power quem? Power Vitor. Pessoal eu vou tentar gravar o tipo mais ou menos fixe. Olá. Também sabem que é um kit escuro. Que qualidade de pizza. Porque se agora está topo. Depois também não pode ficar podre assim. Se ficar podre é porque não há lousa ou merda assim. Os cartões. Estão aqui os dois. Estão dois cara. Traz assim merda. Quem achar o ar condicionado tipo ligado? Eu te queria dizer. Mas será que vai para o canal? Vai para mal o quê? Pessoal nosso ar condicionado está a pingar. Eu vou dizer isto ao gajo. Está a pingar. Eu meto um baldo ali. Olha ali. Técnico. Esse gajo desenrascado. Está a pingar vocês sabem. O ar condicionado às vezes pinga e pronto. E este aqui é muito ramo. A Erika diz. O meio da minha casa é quando está cheia e pinga. Este pinga quando não apetece. Pinga um bocado. Depois para de pingar. Depois pinga outra vez. Depois para de pingar. Só que esta zona aqui está sempre um vento do caralhão. Vamos ver. E por acaso aqui está sempre vindo. Vento. Olha eu trouxe um casaco. Não queres fazer nada. Para ti. Eu acho que não trouxe nada. Nem uma sweat nem nada. Acho que não. Então vais arrapar frio. Não vou. Talvez não sobe um gajo tipo. Botei mel. Da maneira nananana. Vou-vos mostrar aqui a saída. Tipo disto. Vou-vos mostrar um bocadinho. Vai ser bem fixe. Vocês abirem. Estão a vir comigo para dentro do carro. Nem me acredito. Isso é possível. Está fechada aquela maneira? Está. É só encostar baby. Seguras aqui tudo. Baby baby. E ora vou. Olha eu busqueiro. Vamos mostrar o bocadinho. Para caralho. Eu nem preciso disto. Chama-me para usar os álcools. Vou usar os álcools. Como que é disto tudo em mim? Eu sou um bocadinho. Sabes que eles vão escrever isso nos comentários. Como que é disto tudo em mim? Olhem eu fiquei vermelha só da viagem. Só abriu aqui um bocadinho o vidro. O vidro. Deixa por verdade. Eu mando. Ouçam aqui. Não pode meter música caralho. É copiado. Olhem este barulho de raiz. Reparem. Oh, estás a gozar com o meu carrinho. Isto é o que ele faz. E depois fala mal. Para a próxima vim a pé. Para a próxima vim a pé. O carro é dela e ela não tem carro. E não me tem carro. Para de ser isso. Ainda. Vira para a frente. Para as pessoas verem um bocado o caminho. Sem mostrar o número da casa. Não me fico descozado. Não mostrei. Agora vai. Emètres de novo. Onde fica em barato? É a capacidade. Para referred a prints. I don suficiente por khi цветaram eных corredores. EuPERA Ben. É a peça porqueha. EuPERA Ben. É brilha dealuha de fazer matters muito. E no lugar mesmo. Ouça. Ouça. É a peça. No lugar não fontes de marketing한� spítцевas. Se inscreva no canal. 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 E aí Já chegámos. Vocês viram mais ou menos o caminho? Amemos tudo porque a Erika foi um animal. Se inscreva no canal. E está aqui esta gato. Convencida. Já sabia. Pronto pessoal. E estão a ver este mundo de carros. É assim mais ou menos que se forçar. Nós vamos até lá. E aí 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 Bem pessoal, terminou assim o nosso dia aqui no Sudoeste, não ficamos até o fim pessoal, se estiverem a ouvir barulho para cima é desculpa, mas tem mesmo de ser, porque senão o carro não dizima-se os vidros. É uma e tal da manhã, aquilo tipo acaba supostamente às três, tipo mais ou menos, se vai passar o dia do Sudoeste hoje, mas eu estou com uma caganeira do caralho, já se acharam como é que isto é, uns festivais, por acaso nunca me tinha acontecido, não é caganei, tipo, estava uma de alcoólica, and shit, e eu fui lá a casa de banho, isso até é estúpido eu estar a ter este vídeo, mas foi o que aconteceu. Basicamente, não há papel, and shit, tipo, a Erika também está congelada, tipo, since the beginning, e isso também não faz bem, é óbvio, e eu também não fico muito feliz por ela, deitada por ela, não estar assim, está cheio de frio, caralho, não faz bem a ninguém. Amanhã a mais, vocês dois viram um bocadinho também de Yellow Claw, mesmo assim, pessoal, eu já vi Yellow Claw bem a vezes, e era o que eu gostava mais de ver do dia 2, e foi, sem dúvida, dos DJs que eu sempre mais curti, vocês sabem disso, e sou-vos muito sincero, estava uma verdadeira pizza, as colunas estavam completamente rotas, não sei o que é que se passou, não sei se aquilo não está tudo bem montado, sei que quando vieram lá os clave band, que se fez que vieram antes de Yellow Claw, estava bom, e depois quando vieram os Yellow Claw, as colunas ficaram tipo rotas, ou caralho, não sei, mas ficou a dar um som um bom esquisito, eu não me curto, ainda para mais quando eu já ouvi várias vezes Yellow Claw, e sei basicamente o que estou a perder, digamos. Pronto pessoal, qualquer das maneiras, eu espero que vocês tenham gostado, nós vamos agora chegar a casa, e aí está o vídeo certo? Certo? Ya. E vocês estão a ver o vídeo amanhã, aliás, no dia que vocês estão a ver isto, passou-se ontem, e vamos tentar que seja assim todos os dias, eu não vou prometer, porque pode haver dias que nós queremos ficar lá até tarde, e já iremos mais preparados, numa sweat, uma coisa assim, porque eu já estou muito destreinado desta situação, e pronto, e nesses dias talvez depois não vamos hesitar logo, porque vamos ficar às 6 da manhã, depois tem futebol pegar o almoço até às 10, porque não dá para tomar mais tarde, e pronto, se calhar não irá acontecer exatamente todos os dias, mas pronto, vamos tentar que isso seja possível. É basicamente isso, pessoal já sabe, deixe a vossa mega gosto, eu ainda volto em casa para discutir antes de dormir, ou merda assim, e pronto, fiquem bem, até para o próximo vídeo, e tudo. E bem people, agora sim vai ser de vez, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado deste primeiro dia, peço desculpa não ter gravado muito também dos concertos, mas vocês sabem que é sempre difícil tentar fazer isso, tentar fazer com que vocês tenham a mesma experiência que eu, aliás é impossível isso, mas eu tento do mais perto que eu consigo, e peço desculpa também ter vindo embora mais cedo, mas foda-se né, eu é que estou aqui, e se preciso de ir arrear o calhau, e isso não tem condições, um gajo tem de coerias né, tá, é sujado. Mas, o que é que estás a fazer por exemplo? Ah, eu, para! Ela está ali, a pegar em mantas, porque ela está tipo, está muito frio do caralho, não está, aqui dentro não está, mas lá estava um frio do caralhão, mas pronto pessoal, ela é que vai estar ao vídeo, portanto ela tem que estar com a disposição, podes meter, queres um aquecedor aí debaixo da manta e tal, tranquilo, eu cago-me aí, refeço. Pessoal, já sabem, deixe a vossa mega gosto, até o próximo vídeo, e anda cá a falar para eles, manda uma boa noite às pessoas. Boa noite, pessoas. Eles estão a ver isto a uma da tarde, amor, provavelmente, portanto. Também, adivinha. Então pronto, vais ser a tua coisa que eu vou ouvir, vais meter assim, como eu costumo fazer. Um, dois, três...